Vem, uh, é show da vida papai, tá, swing Vamo dançar forró, tu pediu, tu agora vai dançar, ei, segura o véi Segura o véi, não solta o véi não, vem no swing, véi O nome dele era o Silva Gravações, aqui um gol, assim assim Fui no forró, tava uma bagunça danada, e todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha pelúcia, daí a moça abriu o cochichar O véi no canto, o véi dizendo assim, ó Tu tá querrenta, tu tá gostanta, tu quer o véi, tu tá doidinho E vem com o véi, tu quer o véi porque sabe que ele tem Tu tá querrenta, tu tá gostanta, tu quer o véi, tu tá doidinho E vem com o véi, tu quer o véi porque sabe que ele tem Vem do swing, véi Vamo dançar forró, vamo dançar forró, dançar rindo oficial Vem do forró, tava uma bagunça danada, e todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha pelúcia, daí as ganas do salão do miúdinho Fui no forró, tava uma bagunça danada, e todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha pelúcia, daí as ganas do salão do miúdinho Daqui a bolsa, o meu cochichar, o véi no canto tava dizendo assim Tu tá querrenta, tu tá gostanta, tu quer o véi, tu tá doidinho E vem com o véi, tu quer o véi porque sabe que ele tem Tu tá querrenta, tu tá gostanta, tu quer o véi, tu tá doidinho E vem com o véi, tu quer o véi porque sabe que ele tem Tu tá querrenta, tu tá gostanta, tu quer o véi, tu tá doidinho E vem com o véi, tu quer o véi porque sabe que ele tem Será que o véi, ai, tá do swing, vem, vem Vem na bagaceira, vem papai, chaca, chaca Vai dormir, filho Taga do swing, vem Taga do swing Eita, forrozão, pensa no forrozão Vem Ela falou que ela é louca E rouba tua brisa com o poder dessa que cata E essa menina é um perigo Quando ela chega todo mundo E senta aqui, fica ali, mas não para de dançar Quanto bum, bum, pra rebolar E que a doidinha, tá enchem na faca E esse não para E esse não para E eu disse ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a cicar E eu disse ta-ta-ta E ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a cicar E eu disse ta-ta-ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a cicar E ta-ta-ta Ele fala que ela é louca e diz que rouba tua brisa com o poder dessa quica Essa menina é um perigo, quando ela chega vem E senta ali, fica aqui, mas não para de dançar, bote o bumbum pra rebolar Chama a Zambi, tá em dia a cara, é assim, porra Rafael, segura, Rafael Tá, 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 olha o barilho que ela faz quando começa a quicar E tá, tá, vai Renan, vai Renan E o nome dele é Renan, vem Eu disse tá, tá, vai Renan, vai Renan, vai Eu vou gravar, eu vou gravar Pera aí, Renan, pera aí, Renan Pera aí que eu vou gravar, Renan O nome dele, o nome Show da Vila, papai Vem, joga, mora, porra, carrega, cara Que pote o negócio desse Vem, vamos tomar corote, segura Aqui no Show da Vila Vem, não sei, ó Eu disse, tá, 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 tá É o solinho do Renan Que tá começando o vago de tá, 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 tá É o barulho que ele faz quando começa a quicar Eu disse, tá, 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 tá O Renan no Show da Vila Tá botando pra lascar Eu disse, tá, 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 tá Joga mais um do swing, vem! Joga mais um do swing! E pode derramar, gira e onda papai E a farra que o verbo faz, ninguém fará jamais Pode derramar, que onda não enche Marquinhos Gomes no show da vida, tá botando pra moer Desce, chá! Tá forró, menina! Cego, poder e sedução, melhor pagode a estrutura Bora ver, amigo Diego Bandeiricha O melhor pagodeiro, bandeiro é ele Não tem pra ninguém, não Vem assim, ó Eu disse, pode derramar, gira e onda papai E a farra que o verbo faz, ó o véio, ó o véio Tu quer o véio, tu tá gostando, tu tá querendo Tu quer o véio, e pode derramar, gira e onda papai A farra que o verbo faz, ninguém fará jamais E pode derramar, e eu mando encher a farra é feita Pra quem bebe, eu bebo, quer beber, vai ter churrado O dia entende, ó ó de qualidade, bebo gachandudinho Vai ter pressão, no meu paredão É mais que um, como no show da vila, meu irmão Em golfe de semana, a farra garantida Tem juácio, tem bebê, lá no show da vila E quando o marquinho tá tocando, o povo tá dançando É a farra do bebo, só enchendo, derramando Pode derramar, gira e onda papai Grupo poder, só de sonhos, não existe jamais E eu mando encher, se o é marquinho, o com o sabotando pra moer Pode derramar, gira e onda papai É a farra aqui, o bebo faz, ninguém fará Pode derramar, gira e onda papai Não faça isso não, pelo amor de Deus E o bebo quer achar, a cachorra se escapada Para Cláudio É o quê? Vê assim, pera Tire no linho inteiro, porró de qualidade E o barato não é sucesso, vovão Ficou vindo e semando A farra garantida, tem churrasco, tem bebida Não baseia na tona E quando o bebo tá tocando, todo mundo tá dançando É a farra do bebo, só enchendo Pode derramar, bora, bora, vem, vem De aço do bebo Pode derramar, gira e onda papai Eu é marquinho, o gão, o sabão tá papai E pode derramar, gira e onda papai Fala que o bebo faz, ninguém fará jamais E pode derramar, gira e mandou encher Léo Conexão Ficção é não É não É não É não O chave segura pra mim Segura pra mim, segura pra mim Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Isso é show É não É não É não Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas hoje não é meu dia de sorte E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a ouvir E já que me ensinou a ouvir E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Semara que o Gomes ao vivo Já gostou, vem, cegar Vem, joga no sul, vem Vamos nossa forró Tá só começando o forrózão aqui Show na vida, ao vivo Vem, vem Vamos nossa forró Deixa mais um, que já vem, vem Mais uma Vem assim, vem assim, vem assim Essa daqui pode salvar também, Leandro, viu? Essa daqui, ó O cheiro de perfume bom Tá na gaiola, o cheiro de maravapô Tá na gaiola, várias novinhas jogando Tá na gaiola, as meninas tão falando, vem Tá na gaiola Vem sentando e rebola, vem Vem Eu disse, vai sentando E rebola, vem Tu tá na gaiola, rei Tu tá na gaiola, eu disse, vai sentando E rebola, vem Tá na gaiola, vem Tá na gaiola, eu disse, vai sentando E rebola, vem Tá na gaiola, vem Tá na gaiola, eu disse, vai sentando E rebola Vem aí O Ró do Gueto É o Gueto Gueto Gueto, 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 Gueto Cheiro de perfume bom Cheiro de marava bom Tá na gaiola lavando as novinhas jogando Tá na gaiola e as meninas tão falando Tá na gaiola Show da vila, é Vem! Eu disse vai sentando e repala Tá na gaiola, tá na gaiola Eu disse vai sentando e rep Senta novinha, senta novinha, senta novinha, senta novinha Eu disse vai sentando e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce Sentando e joga o chavinho Chega o poder de sedução Poder de sedução, o melhor grupo de pagoda estrutural O nome dele é Diego Pandeiricha Melhor pandeiricha da estrutural, tá chegando aí Vem no swing Vem! Chega pra pessoa que tem inveja de você, emissora E fala assim pra ela, ó E a inveja mata Tá me cuidando pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha você cuidar E não você se afoca Segura pra mim, chave, segura pra mim Eu vou cantar, eu vou cantar pra esse São Paulino aqui, ó Assim, assim, ó E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha você cuidar O Carioca, o Flamengo é que vai ganhar Vem! E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha você cuidar E não você se afoca Vem assim, ó E o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, o meu carrão O Paulista é do São Paulo, pode deixar Mas original, você não grava não Fala mal de mim, mas não só trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião E vagarim Ixi Maria Dois contra um Olha Para E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha você cuidar E não você se afoca Mesmo santo Eu vou cantar uma música pra tudo no instante Do Bebo Fechazão Alô, Claudio O dia da sua vida, que da minha você cuidar Alevanta, homem, pelo amor de Deus O nome dele é Leandro Silva Tá gravando tudo ao vivo, Diego Tá gravando tudo ao vivo É, papai Leandro Silva, gravações é o nome dele Fechazão da vida, papai Tchau E tira o olho gordo da minha namorada No meu CD da minha casa, o meu carrão E não sabe qual for, pode cantar A festa começou agora, buchavinho Você não grava não E fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu devagarinho, calado e vou chorando Tô pouco me lixando pra sua declaração Vê assim E aí vem chamar Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que da minha você cuidar Se não você se afoca mesmo sabendo nada Tome cuidado Cabeça, produção e eventos Eu sei cuidar São Paulino eu gostei, eu gostei de tudo Só não gostei foi da camisa Tome e gostei porque ela é preta e vermelha Tome cuidado Se não você se afoca mesmo sabendo nada A inveja mata Pensa no trem Segura o chavinho Vamos fazer essa música aqui agora Lida Maravilhosa Isso Vai, Adaliz Vai, Adaliz O seu olhar não nega quando a gente se encontra Eu sei que me provoca Mas entrega sem querer E que não fala nada Mas eu sei que quer conversa E quer saber Então vou te dizer Que você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o corpo que nunca foi sem Ele tá te iludindo Só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Joga no seguição Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Vem Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque meu coração é seu É só seu, já não sou eu Você vai que o gol, viu? Tá, cura, vai, não sou eu Vamos chegar pra cá, vamos dançar forró Será que eu não vivo? Você olha, não nega quando a gente se encontra Eu sei que me provoca, mas se entrega sem querer Tem que não falar nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é seu Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu É só meu Joga no Zuling Tô gostar vendo, cê clara Cê marquei o gol com os ao vivo no chão na vila, papá Ao vivo Fernando Silva gravações gravando tudo ao vivo Vem no Zuling vai Buscando que de vídeo Droga, joga, joga, joga Joga mais um, vem Chega a bagaça só começando com o rosão Vem Joga no Zuling vai Vem, vem, vem Joga Um beijadente como um sol O seu olhar pra sempre é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custa o que custar a te ser E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar E aonde a vida me levar eu vou E quero sempre ter você, amor E do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adora amor Que a gente faz, não seja se há Ou vira carnaval, ou será também não tem igual Se quer me ter, tu vai me ver que eu também tô com você Não sou meu pé de bis, não morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz O mesmo é tomar cachaça lá no chão da vida Vem do sonho E aonde a vida me levar eu vou E quero sempre ter você, amor E do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Eu vou virar carnaval, ou será também não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Não sou meu pé de bis, não morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Joga no sonho Joga no sonho Vem É o chão da vida, papai Ai, é o menino O seu não Joga no sonho Vem Se é sincero Se é que eu já vendo, se é que lá tá vivo Vem Se é marido que eu gosto, papai, eu já vivo no chão da vida Vem Eu sim Vem Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Sim Você é a princesa, achando a beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sim É que eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueira, minha ação se é grossa Eu não sou doutor e muito bobo de jeito Eu tenho dinheiro, só trago comigo Eu tenho dinheiro, meu cavalo de gelo É assim Ele escorou no meu peito E disse, vá que? O meu pai é doutor, advogado de gelo Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você, mas eu só quero você É assim, ó Ele escorou no meu peito E disse, vá que? O meu pai é doutor, advogado de gelo Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você, mas eu só quero você Só quero você aqui no show da vida Tomando cachaça e dançando forró Vem! Chaga no suí Vai! Eu sou do bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é a princesa e faz tanta beleza E eu não sei por quê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer É que eu sou filho do mar Eu venho da roça Vai! Eu não sou doutor, advogado de gelo Eu tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo de gelo Ela escorou no meu peito E disse, vá que? O meu pai é doutor, advogado de gelo Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você, mas eu só quero você É assim, ó Ele escorou no meu peito E disse, vá que? O meu pai é doutor, advogado de gelo Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você, mas eu só quero você Pelo cinco, chave Vai! Chaga no suí O meu pai é doutor, advogado de gelo Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você, mas eu só quero você Joga, joga, chave, vai! Pelo suí Você vai aqui o gol no chão da vida ao vivo, papai Vem, vem! Me chama a zula, vem! Vem no zule, hein? Olha, rodigão Olha! O homem do saco Ai! Joga no zule, vem! É o chão da vida, papai Ô menino! Ô menino! Olha aí, meu Deus do saco É, bó! Pega o suí Vem no zule, vem no zule, vem no zule Vem no zule, vem no zule Vem no zule, vem no zule É show da vida, papai Vem assim, vem assim, ó Só vai com a saudade No primeiro da noite A minha só vontade de te ver Sombe de uma vez Da minha cabeça Eu já tô vendo A soma deixa queitar Lá vai meu orgulho E a coma deixa Meu peito tremendo Tô com vontade de ligar Já tô com medo Vem assim, vem assim, show da vida, assim, ó Vem! Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de mim É só passar que eu tô nadando É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de mim E fala quem eu sou, o seu amor Calma meu coração, por favor Oh, bebê, eu sinto falta de entender aqui Tô rodando, tentando, tentando essa boca que é nosso Igual você, não acho nem na terra, nem na rua Jurepita e Juga pra ajudar o Alberto e o Ronaldo Aumenta o coração desse pobre coitado E assim, não fala não, chora Senão eu morro de mim É só passar que eu tô nadando É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê E fala quem eu sou, o seu amor Salva meu coração, por favor Vem no swing Tá show da vida, papai Eita, menino, vem, vem Pega o chaveu do seco assim, vem Ó a nossa porró Ó, bebê, eu sinto falta de entender aqui E sentando, ficando, deixando essa boca que é nosso Igual você, igual você, não achou nem na terra, nem na rua Mas que o golpe chegou Aumenta o coração desse pobre coitado E assim, não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê É só passar que eu tô nadando É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê E fala quem eu sou, o seu amor Salva meu coração, por favor Vem no swing, vem Ó a nossa porró Vem, vem Tá show da vida, papai Você agora que eu gosto do show da vida ao vivo Vem assim, vem assim, ó Ó, essa daqui, ó E a caia foi grande demais Ô, caia do cara Ô, caia do cara Ô, caia do cara E a Goiá foi grande demais Ô, caia do cara Ô, caia do cara Ô, caia do cara Eita, sucesso Sucesso, Caio Costa, em Forró de Periferia Vem E assim, ó Eita, musica Essa é a música do meu amigo É assim Nunca leva a gaia não, viu É assim, ó Logo eu E viajava o tal, logo eu E pegava geral, logo eu Vixe Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui Eu ia ser o seu marido Mas fui traído, vem Ai, 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 ai Tu bebenoso demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tu bebenoso demais Minha vida vira e desou Eu tô até São Paulino Nós dois A gaia foi grande A gaia foi grande Mas Oh, gaia do cara Eu disse Oh, gaia do cara Chefe da farra Oh, gaia do cara Oh, gaia do cara Eu disse Oh, gaia do cara Oh, gaia do cara Desce com o chavinho Olha no sinho Uh, tudo bem Oh, gaia do cara Oh, gaia do cara Menino nasceu ainda A gaia foi grande Mas Oh, gaia É de onze meses Oh, gaia do cara Oh, gaia do cara Ah, falta dois Tá bem Agora no cinco, vem Uh Vamos dançar forró Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Obrigado.